Você aí, também é um amante dos anos 80, tanto quanto eu? Nos anos 80, Virgínia Botou foi a queridinha do Brasil. Ex-vocalista da banda Metro, uma banda de diversos sucessos como Beat Acelerado, Ti Ti Ti, Tudo Pode Mudar, Virgínia também teve uma passagem significativa pela banda Fruto Proibido. E após o final desta e uma breve reunião da Metro, foi aos poucos desaparecendo da mídia, deixando fãs, assim como eu, se perguntando. Onde está Virgínia? Salve galera, meu nome é Thay e você está no canal Perdidos do Rock. Mas não se preocupe, ela está viva e passa muito bem. Virgínia trocou os palcos por salas de aula e hoje reside em Saint-Horenz, na França. A banda Metro, a princípio, se chamava a Gota Suspensa. Era um grupo que tocava em colégios e alguns festivais. Pessoas entravam e saíam ao bem querer de alguns maestros, trazendo a personalidade da banda. Naquela década, a tecnologia não era acessível. A todos, como hoje em dia, era um privilégio poder gravar um vídeo, principalmente para bandas que estavam começando a ser divulgadas. Artistas como Peter Gabriel marcavam com sua grande criatividade, complementando a música com imagens usando tecnologia de ponta. E também alguns efeitos especiais. Outros, como The Cure, traziam a simpática estranheza visual que divertia e inspirava a todos, lançando moda e tudo mais. A Metro combinava com a época. Tinha juventude, beleza, músicas dinâmicas, arranjos legais e produção muito bem caprichada, feita pela Maluri. Uma boa equipe de divulgação e a vontade de investir. Também estavam entre as bandas que valiam a pena investir para as produtoras. Aos poucos, foram realizando shows com produção, equipe de técnicos, som, luz. O que permitiu a banda chegar perto de um público que, até hoje, ainda é muito carinhoso. Segundo Virginie, eles acreditavam no que faziam e ela, pessoalmente, vivia em sintonia com o repertório juvenil. E o principal motivo que causou a saída da banda, segundo Virginie, foi um pneu desvairado. Um bando de idiotas, ciumentos, zumbindo continuamente, sobrepostos a cansaço e falta de maturidade. Foi muito doloroso e, pela falta de maturidade, naquela época, ela se lamenta por não terem apenas dado um tempo, mas está feliz com sua vida hoje em dia e acredita que isso só foi possível graças a essa ruptura. E após a sua saída do metrô, surgiu um convite de Glauco Guerin para conhecer Dom Beto, Newton e Albino, para a Fruto Proibido. Se deram bem e foi muito bom enquanto durou. Virginie ainda afirma sentir muita falta do Brasil e dos palcos, mas também procurou construir sua vida com a família aonde está agora. Atualmente está na França, mas já esteve vivendo em outros países. Procura sempre estar perto de crianças, pois elas a encantam. Canta e toca seu violão e anda postando alguns vídeos de gravações da TV dos anos 80 e confessa que os comentários tão gentis que recebe estão a fazendo pensar em um possível reencontro a esse público tão querido. E você, sentiu saudade ou quer conhecer mais sobre a Virginie? Dá uma olhada em seu canal no YouTube e na fanpage do Metrô. O convite fica aberto. Johnny! Amém.